Oh, chante, chante, chante. Relaxa e se diga. 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 O que é o que é o que é o que é? 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 vamos ao passo a passo e aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí o 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